Diga lá, Major! Seja muito bem-vindo a mais aqui no canal. Estamos aqui em Lisboa, diretamente de Portugal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí, fumando em algum país do mundo diferente, mostrando pra você como é a cultura do arguile aqui em Lisboa. Pra você saber aí, tirar suas dúvidas, matar a curiosidade, e caso você venha visitar, você já tem aí uma opção, e já tem o norte aí pra se guiar, pra procurar seu lounge e degustar sua boaxinha. Quer conferir um pouco mais? Vem comigo pro vídeo! Muito prazer, Renato Gomes, destaque no meio de muitos nomes. Conteúdo nos microfones, original sem ser mais um clone. Viajando o mundo com minha família, representando Brasília. Na guia é cultura, fazendo fumaça, o olho até brilha. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Do mundo do nada. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Do mundo do nada. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diz aí, Major! Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Major, viemos aqui no Lisbon Café. O Uber do centro histórico que a gente tava pra cá, deu 6 euros. Então, a gente ficou fazendo uns testes da parte do metrô, de algumas zonas turísticas, e não fica tão caro você vir pra cá. Jogou no Google de Lisbon Café, você vai achar tranquilamente. Vou dar os pontos de diferença, porque são grandes diferenças que a gente tem dos lounges do Brasil para os lounges aqui de Portugal, fechou? Então, vamos pra primeira. Os lounges aqui são uma espécie de restaurantes que tem uma área específica pra você poder fumar, que fica na parte interna, já que as pessoas comem do lado de fora e na parte da entrada. Então, entre a parte que a gente fuma e a parte que o pessoal começa a comer, tem aí uma divisão. São espaços pequenos, só pra você ter essa área de fumar, você consegue comprar com eles aí o seu arguilha aí, você consegue fazer o aluguel. Vou falar o preço já já pra vocês, mas o primeiro ponto é, são áreas afastadas. O segundo ponto que eu achei bem interessante também, e eu não tinha visto ainda em nenhum desses outros lounges que eu tinha visitado, é que essa área também você pode fumar cigarros. Então, pessoas que querem fumar cigarro, ao invés de fumar lá fora, eles vêm pra essa área interna, e eles ficam de um lado, o aluguel fica de outro, e você consegue aí fumar o seu cigarro, caso você queira, durante a sua refeição, ou usando o celular, ou tomando o seu café, já que é um restaurante, e eles têm também aí sempre um cafezinho com pedacinho de chocolate. Falando da questão do arguilha, eles não são de focar muito em arguilhas muito caros, ou egípcios, como a gente tinha achado várias, 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 várias outras vezes, porque esses lados, geralmente, são de pessoas que são aí do Alitimé, do Libanês, do pessoal da Turquia, ou afins aí que têm a cultura do arguilha. Aqui em Portugal, a gente achou um arguilha, acho que chinês, né, a gente pode se dizer, com padrão elevado, mas de uma marca que a gente não conhece. Mas um arguilha até muito bom, de rosca, e o primeiro ponto aí, eles usam uma rocha de borracha, não é um rocha de barro, como a gente usa tradicionalmente, um rocha tradicional. É um rocha de silicone, que você usa o calor de aí por cima, ou o controlador de calor, com três peças de carvão de coco. Então, já tem uma boa diferença dos outros lounges que a gente foi, que sempre usava o rocha tradicional, com alumínio furado, e usava o carvão vegetal. Aqui não. Rocha de silicone, controlador de calor, e três peças de carvão de coco. Na questão dos sabores, eles não sabem nem as vacas que têm, só chega um vídeo pra você e fala assim, ó, temos duas maçãs, temos menta, e temos, qual é a outra arte? Melancia. Melancia. Ele pega a caixinha, ele abre, ele dá pra você cheirar, e você pergunta, alfaca, renacla, aí ele só fala, duas maçãs. É isso aqui que a gente tem. Uma opção que ele ofereceu também pra gente, foi que você já podia fumar e comer alguma coisa. Então, no cardápio tem comidas árabes, então a gente tá pensando até em comer um, qual o nome é? Um xawarro, que a gente gosta demais. Então você aqui tem a possibilidade de comer enquanto você degusta a sua xixinha aí. Mas no quesito sabor aí, você vai pelo sabor melancia, você não vai se apegar muito à marca que não vai ter pra você aqui. Puxando a questão do valor, não foi um roche tão caro, em relação aos que a gente já fumou em outros países aí, mas custou 12 euros. Então pra você fumar um roche aqui em Lisboa, aqui em Portugal, vai ser essa média entre 12 e 15 euros, pra você ter um rochezinho de 1 hora aí, 50 minutos de duração, já que eles usam um controlador de calor com 3 pedras de carvão público, que faz muita quantidade de calor. Então a duração da sua sessão, ela vai ser um pouquinho melhor. Então, mas já é isso. Mais um vídeo aí, mais um país aí degustando uma xixa. Se você gostou, aproveita aqui, inscreva-se no canal. E se você quiser ter as notificações aí, receber as notificações, são dois vídeos semanais aí, tanto de review de Arquile, review de produto, viagens pelo mundo aí, já fomos numa feira na Alemanha aí, que acabou de sair vídeo pra vocês, bem fresquinho. Então, inscreva-se, ativa o sininho, e se você quer saber tudo do meio do Arquile, me segue também no Instagram, vai dar aqui embaixo, é o arroba digalamajor. Todo dia posto novidades, tiro dúvidas, ajudo você a montar o seu roche aí. E, claro, se você for comprar qualquer coisa, vai comprar lá na Mandala, tanto no Shopping do Gama, quanto no Shopping do Paraíso. Tô aqui em Portugal, tô longe, mas a Mandala tá lá presente pra receber você. Fechou? Então, Major, até a próxima.